Fala, fala garotinhos, beleza? Rapaziada, tamo fazendo um pós-jogo aqui Desse jogo do Manchester City e do Real Madrid Um formato novo aqui pra vocês, beleza? É, meus amigos, que vareio de bola, rapaziada Eu nunca vi, nunca vi, né? Eu nunca imaginei que o Real Madrid fosse perder da forma que perdeu Porque o time não entrou em campo É, antes disso, eu queria dar uma ênfase ao jogo de ontem Da Inter e do Milan Por mais que ambos não eram os favoritos, né? Não eram os favoritos pra conquistar esse título da Champions Mas o Milan eliminou o Napoli Que a gente imaginou que o Napoli passaria O Milan conseguiu eliminar o Napoli E com essa eliminação, o Milan veio forte pra semifinal A gente achou até que poderia surpreender a Inter de Milão A Inter de Milão tem um time muito bom também Uma defesa muito boa E não conseguiu se encontrar no jogo Tanto é que não foi bem no primeiro jogo Perdeu Não foi bem no segundo jogo Perdeu também Foi eliminado A Inter chega forte pra essa final É claro, o Manchester City ou o Real Madrid Quem passasse seria o favorito nessa final Mas a Inter, ela não tá morta Ela tá brigando por fora Porque é um time muito bom também Tem grandes jogadores O Lautaro Martins também tá jogando muita bola Não foi bem na Copa, né? Mas na Champions ele tá jogando bem Tem bom goleiro também O time da Inter Tem uma defesa muito boa, né? Então não sei se vai conseguir parar esse ataque do Manchester City Mas tem um time muito bom que pode surpreender também E agora falando um pouco desse jogo de hoje O Manchester City Ele começou pressionando muito o Real Madrid Muito É... Eu pensei que seria só até os 15 primeiros minutos do jogo, né? Tem aquela pressão dos 15 minutos iniciais Mas o Real Madrid ele não jogou bem Tomou muita pressão Errando muitos passes Não tava conseguindo sair Pro campo de ataque Tanto é que tipo Primeiro tempo, bem dizer Só teve uma finalização Que foi aquela com o Toni Kroos, né? No travessão Não conseguiu finalizar Não conseguiu se encontrar Tomou os 2x0, né? No primeiro tempo Com os dois gols do Bernardo Silva Jogando muito bem também E meu Vou falar uma coisa pra vocês Se não fosse o Courtois Tinha sido 6x7 Porque o cara Catou demais Pra mim o Courtois atualmente Ele é o melhor goleiro do mundo Não tem outro goleiro Claro, tem goleiros muito bons Mas Ele é o melhor na atualidade No momento É... Passar aqui pra baixo Pra gente dar uma olhadinha Na questão da escalação O Pepe ele começou, né? O Pepe Guardiola começou com O Ederson no gol O Walker Rubem Dias O Akanji O Stones O Rodri O Stones foi muito bem no jogo É... Bernardo Silva fez o gol, né? Dois gols O De Bruyne O Gudogan O Grealish Que jogou bem também O Grealish E o Haaland Que por pouco Não sai o gol dele, né? Mas o Haaland Sempre matador ali Se não fosse o Courtois O Haaland tinha marcado Uns dois gols ali Porque Finalizador Joga demais E... Agora Indo pra final O Haaland Se ele conquistar o título Se ele conquistar o título, né? Se o Manchester City Conquistar o título Ele tem fortes chances De ser eleito Bola de Ouro Melhor do mundo aí Porque Conta muito, né? A questão da Champions League Conta muito pra isso Já pelo lado do Real Madrid, né? Começaram com o Courtois No gol Militão O Alaba O Carvajal E o Camavinga Militão Ele optou pelo Militão Militão não tava jogando, né? Que eu acho que ele tava Tava machucado Acho legionado Quem jogou no outro jogo Foi o Rudiger Não sei se Ele poderia ter começado O jogo com o Rudiger Porque depois No segundo tempo Ele trocou, né? Colocou o Rudiger Tirou Acho que foi o Modric Que ele tirou E Poderia ter começado Com o Rudiger Já que o Rudiger Ele tem a forma física É Assim Igual o Haaland Não igual o Militão, né? No jogo de corpo Poderia levar uma vantagem melhor Camavinga Levou o amarelo O Camavinga Jogou muito mal O jogo de hoje Sou muito fã Do futebol do Camavinga Ele joga muito bem Mas hoje ele foi Muito mal Valverde No meio de campo Com o Toni Kroos E o Modric Também não foram bem Rodrigo Benzema E o Vinicius Júnior Também não foi muito bem Também Muito bem não, né? Pelo resultado do jogo Vocês já viram que Não foi nada bem O Rodrigo até tentou Surpreender, né? Com alguns passos Ali pro Benzema O Vinicius na corrida Mas Não foi bom O jogo do time Do Real Madrid Vamos passar aqui Para as estatísticas E nas estatísticas A gente prova isso, né? 16 finalizações, né? 16 chutes Do Manchester City Contra 7 Do Real Madrid E a gol Foram 7 Do Manchester City E só 3 Do Real Madrid Posse de bola 60 pro Manchester City 40 pro Real Madrid Não foi bem E... É que aqui não tem A questão dos passes Tem sim A questão dos passes Manchester City 615 passes Contra 419 Do Real Madrid É Foi um jogo Muito faltoso também 16 faltas Pro Manchester City 14 pro Real Madrid Cartões foram poucos Até 3 amarelo pro City 2 pro Real Madrid E o... E agora, rapaziada? O que vocês acham? Manchester City Chega muito forte Nessa Decisão Favoritaço Contra Inter Claro É só 90 minutos É apenas um jogo Tudo pode acontecer Mas a questão é que O Manchester City Com essa goleada Pra cima do Real Madrid Se já era favorito Pelo que eliminou O Bayern de Munique Numa fase anterior Agora, eliminando O Real Madrid Empatando no Santiago Bernabeu E ganhando de 4x0 Em casa Cresce mais ainda O... O... Eles ficam mais favoritos Ficam mais favoritos Pra essa final A Inter também Eu não descarto a Inter Porque a Inter tem um jogo Defensivo muito bom também Historicamente A Inter Na questão defensiva É um time Que joga bem Também defensivamente Assim como o Atlético De Madrid joga Mas Favoritos Palpites Eu vou torcer pra Inter De Milão Nessa final Mas acredito Que o Manchester City Chega muito forte Grande favorito Pode ser que Ganhe o título inédito Tem tudo pra isso Mas eu vou torcer pra Inter E... É isso aí rapaziada Fizemos esse novo teste aqui Beleza Se vocês gostaram desse formato Deixa aqui embaixo Nos comentários Aqui embaixo Aqui ó Do lado do nosso CR7 Tem um código QR Code Caso você queira Dar uma ajuda pro canal Beleza Se inscreve no canal Deixe seu like Segue a gente Pra mais conteúdo E até a próxima Garotinhos Valeu E aí E aí E aí E aí